Problema e Solução André Luiz Se você está sob a pressão de algum problema, recorde que desespero ou desânimo não oferecem amparo algum. Se a luta decorre da necessidade de recursos materiais, atenda ao equilíbrio entre aquilo de que você dispõe e o que pretenda gastar, trabalhando mais a fim de conseguir mais no setor de suas aquisições. Se a doença lhe visita o corpo, use os meios justos que se lhe façam possíveis para reabilitá-lo, de vez que a aflição inútil é sempre golpe fulminativo em você mesmo. Se você cometeu algum erro, não acredite que lamentação possa apagá-lo, e sim raciocine quanto ao ponto íntimo em que deva fixar a atenção para não cair na reincidência. Se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso de imediato, lembrando as vezes em que teremos ferido a outrem sem qualquer intenção de fazê-lo. Se foi vítima da delinquência alheia, em questões graves, ore pelo agressor, entendendo que o agressor é sempre um enfermo em condições infelizes. Se sofre conflitos domésticos, guarde a certeza de que você, notando isso, é a pessoa indicada pela divina providência para o sustento da paz em casa. Se algum parente lhe cria dificuldades, através da conduta indesejável, desde que não se trate de criança irresponsável, entregue-o ao caminho da própria escolha, consciente de que ninguém pisará no mundo com os nossos pés. Se essa ou aquela afeição desertou de seus passos, não exija de alguém aquilo que esse alguém, por agora, não possa ou não lhe queira dar. E sim, continue agindo para o bem, porque desse modo, outras criaturas lhe surgirão na estrada, valorizando-lhe a presença e abençoando-lhe o coração. Se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros. E trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade, você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e a melhor solução. A CIDADE NO BRASIL